A pergunta que nos chega no judaísmo, são permitidos os jogos de azar? E a resposta é negativa. Em princípio, normalmente o judaísmo não está a favor de jogos de azar. Seja jogo do bicho, seja jogos de cassino, seja loteria, em geral, a pessoa tem que procurar trabalhar e ganhar sua vida com esforço, trabalhando e tendo seu ganha-pão. De forma esporádica, pode-se permitir uma coisa desta, sem vício. Por exemplo, numa noite de Chanukah, ou numa noite de Purim, que são dias muito alegres, quer-se organizar um bingo, eventualmente. Uma pessoa, de vez em quando, comprar uma loteria, tudo bem. Para acrescentar algo ao que ele trabalha ou já, tudo bem. Mas, uma pessoa ser viciada nisso, não de uma forma esporádica, mas constante e permanente, isto é proibido pelo judaísmo, a tal ponto que os nossos sábios, na lei oral, na Mishnah, dizem claramente, como uma pessoa viciada em jogos de azar, não pode testemunhar num tribunal rabinico. Ele perde sua credibilidade.